Música Muito bem, de volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 57 minutos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha, o município de Presidente Figueiredo está completando hoje 38 anos, a equipe da TV em Tempo fez uma reportagem especial contando um pouco da trajetória do município até os dias atuais. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Jackson, salva a terra, aqui na tela. Terra de fontes, rios e secretos, terra de Presidente Figueiredo. A 107 quilômetros de Manaus, Presidente Figueiredo esbanja beleza, cultura e diversão para a família. Para chegarmos ao município, precisamos viajar pela BR-174, a principal da região, que liga o Brasil à Venezuela. Na terra das cachoeiras, é impossível não se apaixonar pelo som das cascatas. O Presidente Figueiredo está completando hoje 38 anos de emancipação e passou por um momento muito histórico, onde o município foi extinto e meses depois tornou-se a ser município, oficializando-se no dia 10 de dezembro de 1982. Naquela época a gente andava até de pé, porque só tinha um índice que era do Nenna Brasil. E ele vinha de Manaus, saía, era 10, são 3, saía 7 horas e chegava mais ou menos em Abonari 3 horas. Mas era terra de chão, mas era bom de se morar. Eu fui um fundador de Figueiredo, na primeira reunião daqui de Figueiredo, foi feita entre eu, Chaga, Manuel Sobral, Paulo Martins, Romeiro, essas pessoas assim, mais antigos. Tião Alencar chegou em Presidente Figueiredo na década de 1970. O aposentado ajudou na construção da hidrelétrica de Balbina. Porque a gente mora na margem direita, era Itapiranga, e na margem esquerda, Urucará. E quando se precisava resolver alguma coisa, tinha que recorrer a esses municípios aí. E depois veio, já com a abertura da estrada, a construção da hidrelétrica, etc. E a necessidade de se criar o município Presidente Figueiredo. E o TR é do Amazonas, liberou que a gente fizesse a tomada de assinaturas do povo da Gutiérrez, para poder dar um número satisfatório para que se crie o município Presidente Figueiredo. Ao longo dos anos, a cidade cresce de forma gradativa. Segundo dados do IBGE, a população hoje ultrapassa 35 mil habitantes. O comércio local movimenta parte da economia, principalmente no final de mês, quando a maioria dos consumidores vem da área rural. O comércio de Seu Antônio emprega hoje mais de 100 pessoas diretas. E mesmo com a crise, resiste. É a pior crise que a gente já passou na história de Presidente Figueiredo. Você não consegue nem andar nas ruas, e a situação política não deixa a gente desenvolver o nosso trabalho como empresário. Mesmo assim, você consegue manter seus mais 100 funcionários? Mesmo assim, o trabalho dia e noite, para gerar mais emprego e renda. Muito bem, parabéns, Presidente Figueiredo, essa terra maravilhosa das cachoeiras. Conte sempre com a gente aqui. Sete horas em ponto, seis horas notícias. Fica por aqui. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Temos um encontro marcado às seis da manhã, com as principais notícias do dia. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Ótima terça-feira a todos. Tchau, 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 tchau